O programa Saber Direito desta semana é com o professor Anderson Costa e o curso é sobre direito penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Querido ouvinte, querido telespectador, é com prazer imensurável que eu estou aqui mais uma vez com você para concluir o nosso módulo de crimes contra a honra, falando um pouco mais sobre esses crimes, diferenciando um pouco mais cada um deles, salientando as peculiaridades de cada um, matando algumas curiosidades em relação a tais crimes que estão muito presentes em nosso cotidiano. Quem nunca foi injuriado? Quem nunca foi difamado? A calúnia é um pouco mais difícil de ocorrer, porque ela tem uma particularidade muito específica, qual seja a imputação de um fato falso definido como crime. Já a injúria e a difamação, não. A injúria, como nós vimos durante o transcurso desse módulo, é a ofensa de uma idade ou ao decoro, é a ofensa de como a pessoa se porta perante a sociedade, os seus atributos psicológicos, chamar a pessoa de burra, chamar a pessoa de feia, chamar a pessoa de esquisita, chamar a pessoa de energúmena, enfim, qualquer situação que possa macular a sua honra íntima, interna, subjetiva. Já a difamação, como vimos, é a imputação de um fato, seja ele verdadeiro ou falso, que tenha o condão de macular a imagem, que tenha o condão de denegrir a imagem da vítima, de deixá-la chateada, humilhada, magoada em relação a assuntos que são abordados perante terceiros e que envolvem a sua vida, que envolvem a sua pessoa. Agora a gente vai falar sobre um tema que causa muita discussão, é um tema que realmente envolve muita polêmica e é um tema que já gerou vários embates doutrinários e jurisprudenciais. É a questão da violência doméstica na Lei Maria da Penha e a questão dos crimes contra a honra dentro da Maria da Penha, como fica essa situação diante da peculiaridade e especificidade desse crime. A Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 2006, ela foi criada para coibir e para proteger a mulher da violência de gênero. Muitos, quando essa lei foi criada, sustentaram pela inconstitucionalidade dessa lei, dizendo que ela afrontava o artigo 5º, caput, da Constituição Federal, dizendo que ela tratava desigualmente homens e mulheres e que, por essa razão, ela era inconstitucional. Muitos, inclusive, falaram da necessidade da criação da Lei João da Penha, já que estava se protegendo a mulher em detrimento do homem de uma forma muito mais severa. Questionaram a respeito dos objetos jurídicos que estavam sendo protegidos. Por que a mulher tinha que ser protegida de uma forma diferenciada do homem? Isso seria uma forma discriminatória? Muitos alegaram que sim, mas o ordenamento jurídico entendeu que não. E a Maria da Penha foi, sim, recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico. O principal motivo é só fazer uma breve análise histórica de por que foi criada a Maria da Penha. Antigamente, as mulheres não tinham direito a voto. Antigamente, as mulheres não podiam trabalhar. Antigamente, as mulheres eram taxadas de mães solteiras e eram desalojadas pela família. Eram rejeitadas pela sociedade e vistas como pessoas de má índole, como pessoas que não mereciam estar agregadas à sociedade. Nós temos exemplos aí, inclusive, de novelas, como aquela minissérie novela Gabriela, onde os homens podiam matar as mulheres e lavar a honra com sangue. O homem podia frequentar cabaré. O homem poderia frequentar casas noturnas. O homem poderia ter amantes. Era comum, na época da escravidão, vários senhores de escravos manterem relações sexuais com as suas escravas, inclusive ter filhos com elas, enquanto a mulher não. Se a mulher ousasse olhar para outro homem, ela era apedrejada até a morte, ou então o marido tinha o pleno e exercício dever de limpar a mácula em sua honra e exterminar a vida daquela mulher que, muitas vezes, era vista como um objeto. Considerando essa situação de que o homem, sim, ele exercia supremacia física sobre a mulher, muitas vezes subjugava a mulher porque a própria lei permitia que isso ocorresse, inclusive a gente tem aí a questão do Código Penal, antigamente prevê o conceito de mulher honesta, diferenciando o que era uma mulher honesta do que não era uma mulher honesta, como se a mulher não honesta não tivesse objeto jurídico a ser zelado pelo direito, criou-se a Maria da Penha para proteger a mulher da violência de gênero que era sofrida e veio demonstrando durante a nossa história que era uma coisa muito constante nas relações existentes entre homens e mulheres. Cargos públicos, determinados trabalhos eram totalmente paternalistas, totalmente machistas, não aceitavam a mulher de forma alguma exercendo e desempenhando aquele cargo. Inclusive, no nosso ordenamento jurídico, foi uma grande novidade nós termos a presidente Dilma Rousseff assumindo aí um alto cargo do executivo, mais alto cargo do executivo como chefe de Estado. Foi uma grande surpresa, foi um avanço no nosso ordenamento jurídico, considerando que até hoje, considerando o período atual, nós nunca tínhamos tido uma mulher assumindo o cargo de tão alto padrão, tão altamente elevado e, por isso, a lei Maria da Penha veio aí para tentar igualar. Não tratando desigualmente os desiguais, simplesmente por desigualar, para ver a questão da desigualdade da situação, mas buscando nivelar uma coisa que o contexto histórico demonstrou que a mulher nunca teve o seu lugar no espaço, tanto quanto hoje, e a lei veio para segurar essa situação. possibilitar o ingresso da mulher à segurança, da mulher no seu espaço, enquanto mulher que trabalha, mulher que estuda, mulher que quer vencer na vida e assumir qualquer cargo, tanto quanto homem. De acordo com essa situação, criou-se a Lei nº 11.340, denominada de Lei Maria da Penha, que, inclusive, surgiu por conta de um contexto de violência e agressão de um marido contra a sua esposa, que culminou numa tentativa de homicídio, onde ela foi parar numa cadeira de rodas, e, por conta dessa situação, a lei foi instituída. A Lei Maria da Penha, ela engloba não a situação só de violência física, mas ela também traz a chamada violência psicológica, a violência moral. E aí é que entram os chamados crimes contra a honra. A mulher, dentro de uma situação de violência doméstica, que sofre crime contra a honra, ela vai entrar com uma queixa-crime no Juizado Especial? Como é que fica essa situação? Qual a peculiaridade trazida por essa lei? Primeiro, quando a gente fala em Maria da Penha, a Maria da Penha é muito clara. A lei, em si, diz que o sujeito passivo desse crime é a mulher em situação de vulnerabilidade dentro da relação de violência de gênero. A lei é clara em falar de mulher como sujeito passivo, mas o ordenamento jurídico, partindo da situação da palavra vulnerável, tem entendido que o homem, em situação de vulnerabilidade, também pode ser agraciado pela Lei Maria da Penha. Mas a regra é que a Lei da Maria da Penha, ela vai incidir somente para o caso em que a mulher é considerada vítima, seja da agressão física ou da agressão psicológica. E o sujeito ativo pode ser homem ou mulher, tanto faz. Tanto o homem quanto a mulher, eles podem ser autores de agressão físico-psicológica e serem enquadrados como sujeito ativo na Maria da Penha. Mas, quanto ao sujeito passivo, olhando pelos olhos da lei, é claro, somente a mulher pode ser sujeito passivo do crime de violência doméstica. E agora vem uma outra pergunta. Pode ser qualquer mulher? Basta ser mulher para estar enquadrada na Lei Maria da Penha? A resposta é não. A Lei Maria da Penha veio resguardar as situações de violência doméstica e de âmbito familiar. Relações que protegem, a lei protege questões de relações afetivas, relações íntimas, pessoas que têm coabitação, vínculo de coabitação ou já tiveram. Então, ela protege pessoas que moram na mesma casa ou, se não morarem na mesma casa, que guardem determinados vínculos. Então, a empregada doméstica pode ser vítima da Maria da Penha? Pode. Ela mora na sua casa. De certa forma, há um vínculo, né? Ah, mas não é afetivo. Mas há um vínculo de coabitação. Se ela mora na sua casa, mesmo que não more, ela passa grande parte do dia dela na sua casa e, se ela for agredida por conta disso, há, sim, a incidência da Lei Maria da Penha. Agora, se eu estou andando na rua, sou provocado por uma mulher, essa mulher me irrita e, por me irritar, eu acabo me exaltando e profiro palavras de baixo calão. Eu xingo essa mulher, eu cometo injúria. Pode-se afirmar que eu vou responder pela Lei Maria da Penha? A resposta é não. Não vou responder pela Maria da Penha. Por quê? Porque eu nunca vi essa mulher na minha vida. Eu não tenho nenhum vínculo com ela. Não há proteção de violência doméstica ou qualquer outro vínculo que eu tenha com essa pessoa. Então, eu posso assegurar claramente que a Lei Maria da Penha, ela veio proteger relações específicas. Ex-marido com ex-mulher, mulher com mulher, irmã com irmã, mãe com irmã, pai com irmã, empregada doméstica que mora dentro daquela residência, a sobrinha que mora com o tio e o tio agride essa sobrinha, é Maria da Penha. Mas se é uma pessoa que você nunca viu na sua vida, ou é um vizinho com quem você não tem relação alguma, encontra uma vez ou outra, e aí acaba numa situação de agressão física ou moral? Não. Não é Maria da Penha. Nesse caso, nós seremos direcionados para a Lei 9.099 ou para a questão do Código Penal. É importante ressaltar que a Lei nº 11.340, ela institui a competência do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher para julgar situações afetas à Maria da Penha. A competência não é do Juizado Especial Criminal. Os crimes relacionados à Maria da Penha, ainda que seja injúria, calúnia e difamação, eles não se subsumem aos ditames da Lei 9.099. Há uma grande situação trazida aqui porque nosso ordenamento jurídico sofreu uma grande modificação em relação à existência da Maria da Penha nos crimes contra a honra e nos crimes contra a integridade física. Quais são elas? O crime de lesão corporal de natureza leve e lesão culposa estão disciplinados no artigo 88 da Lei 9.099. E essa lei diz que esses crimes se procedem mediante representação. E eles são crimes de menor potencial ofensivo. Assim como a injúria, a calúnia e a difamação. Com a diferença de que esses três crimes se procedem mediante queixa. Eles são crimes de ação penal privada. Aí é que está. Todos esses crimes em si, eles são procedidos perante o Juizado Especial Criminal, o G-Crim. Eles são crimes regidos pela Lei 9.099. Entretanto, quando nós estivermos diante de uma mulher em situação de violência doméstica, ela não vai ser julgada pelo Juizado Especial Criminal. Conforme a Lei 11.340, ela vai ter que ser julgada pelo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher. E aí começam algumas peculiaridades. Quais são elas? Até 2011, todos os crimes eram regidos pela Lei 9.099 e pelo Código Penal sem nenhuma peculiaridade. O que isso quer dizer? O marido espancava a mulher, o marido ofendia a mulher, ela representava contra o marido e se arrependia depois, fazia as pazes, ia lá e se retratava. E a gente sabe que a retratação, como a gente falou há pouco, é uma causa que extingue a punibilidade do agente. O juiz não pode fazer nada. O promotor não pode oferecer a denúncia se a vítima se retrata nos crimes condicionados à representação. Inclusive, se ele fizer isso, o juiz tem que rejeitar a denúncia ou queixa por falta de pressuposto para a procedibilidade da ação. Não há condição específica de procedibilidade da ação, qual seja a representação. Com essa questão, o que acontecia? Muitas mulheres apanhavam, faziam a representação perante a autoridade policial, era lavrado o termo circunstanciado, é importante frisar isso, Crimes de menor potencial ofensivo são apurados por termos circunstanciados. Crimes de médio e grave potencial ofensivo são apurados mediante inquérito policial. Então, muitas vezes essas mulheres faziam uma ocorrência, essa ocorrência originava um termo circunstanciado, mas o que essa mulher fazia? Antes do oferecimento da denúncia, a LAI se retratava. E muitas vezes, quando o promotor insistia em querer oferecer a denúncia, o juiz designava uma audiência preliminar, a mulher ia, desculpava o marido, o marido aceitava, eles diziam que era um casal muito feliz, que houve um pequeno desentendimento, e o que o juiz fazia? Não dava prosseguimento à ação, porque a mulher tinha retirado a representação. O Ministério Público não podia prosseguir com a ação penal, porque ele precisava da representação para isso. E aí, muitas vezes, essas mulheres iam e representavam uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e todas retratavam. Por quê? É comum a mulher vítima de violência doméstica desenvolver uma espécie de subjugação ao agressor, seja por medo, seja por afetar sua autoestima, e ela acreditar que sem ele ela não vai conseguir prosseguir. Então, por conta disso, muitas vezes a mulher ia e retirava a representação. Com essa situação, muitas mulheres acabavam sendo mortas, porque elas não tomavam uma atitude, e a justiça ficava relapsa. A justiça, ela se tornava inerte. E aí, o STJ chegou e entendeu, através de alguns julgados, e depois de uma DIN, uma DI 4424, proposta pela Procuradoria-Geral da República, que essa situação tinha que ter um basta. E aí, a gente vai falar já já sobre esse basta, sobre as influências que o julgamento da DI 4424 trouxe para o ordenamento jurídico. Mas, antes disso, vamos analisar alguma pergunta, alguma indagação que possa surgir e adivir a respeito da Lei nº 11.340. Vamos lá? Qualquer mulher vítima de crime contra a honra será abarcada pela Lei nº 11.340, barra 2006? Como falamos há pouco, a Maria da Penha, ela trouxe a mulher como sujeito passivo do crime. Eu, como professor de Direito Penal, ouço muito dos meus alunos um espanto quando eu explico que não é qualquer mulher que é vítima da Maria da Penha, não. Só é vítima, pela Lei Maria da Penha, aquela mulher que tem alguma relação de coabitação, que tem alguma relação afetiva com o agressor. Então, se é uma pessoa estranha a quem você não conhece e você dirige um xingamento, você não estará sujeito aos ditames da Lei Maria da Penha. Você estará sujeito aos ditames da Lei nº 9.099, que é totalmente dissociado. Por que é dissociado? A gente começou a falar sobre os impactos que a Ação Direta de Inconstitucionalidade, nº 4424, de 2012, trouxe ao nosso ordenamento jurídico. O que aconteceu? Antes disso, aplicava-se à Lei Maria da Penha todos os institutos da Lei nº 9.099. Como falamos, a mulher agredida, ela ia representar e poderia se retratar da representação. Por quê? Porque a representação nos casos de lesão corporal de natureza leve estão elencadas no artigo 88 da Lei nº 9.099. Então, isso era viável. E o STJ falou, chega, basta. E a Procuradoria-Geral da República, ao ingressar com essa Ação Direta de Inconstitucionalidade, demonstrou que as mulheres estavam abrindo mão de sua integridade física. demonstrou que muitas mulheres, ao se retratar, não se retratavam porque elas queriam, mas por medo. Elas se retratavam por pressão psicológica do agressor. Elas se retratavam porque a sua autoestima estava totalmente subjugada. Por conta disso, foi julgada pelo STF, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, nº 4424, de 2012, e foi declarada que não se aplica mais a nenhum caso regido pela Lei Maria da Penha, nenhum dos institutos da Lei nº 9.099. O que isso quer dizer? Hoje, se uma mulher é agredida e essa lesão, ainda que seja leve, ela não pode mais se retratar. Por quê? Primeiro, ela não vai mais ser julgada perante o Juizado Especial Criminal. Ela vai ser julgada perante o Juízo de Violência Doméstica contra a Mulher. E lá, no Juízo de Violência Doméstica contra a Mulher, não cabe retratação. Por que não cabe? Porque não se aplicam mais os institutos da Lei nº 9.099 à Lei Maria da Penha. Isso foi afastado integralmente pelo STF. Então, qualquer tipo de violência, ainda que seja leve, está sujeito à Ação Penal Pública incondicionada. E aí, nós perguntamos, e os crimes contra a honra? Como é que fica a questão dos crimes contra a honra? Eles também passaram a ser de Ação Penal Pública incondicionada? A resposta é não. Os crimes contra a honra ainda continuam se procedendo mediante ação penal privada. Entretanto, após a leitura de alguns artigos, muito interessantes por sinal, comecei a observar que a injúria, por exemplo, nos crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher na Maria da Penha, não é uma injúria qualquer. Uma pessoa que é ofendida por outra na rua, ela fica revoltada? Fica. Ela fica chateada? Fica. Ela fica magoada? Fica. Mas depois, cada um vai para o seu canto e passou. Agora, na Maria da Penha, não. Você tem uma relação com aquele agressor. Muitas vezes, ele é pai dos seus filhos. Muitas vezes, ele tem uma relação com você de anos, que foi manchada por violências, agressões e subjulgações. Então, por conta disso, a injúria na Maria da Penha, qualquer dos crimes contra a honra, a difamação também, ela toma uma proporção muito maior. Por tomar uma proporção muito maior, ela continua, sim, sendo procedida mediante queixa-crime, ação penal privada. Não houve alteração nos crimes contra a honra relacionados à Maria da Penha. Entretanto, nós observamos que há algumas peculiaridades. Quais são elas? Na Maria da Penha, a ação penal, ela vai se dar perante o juízo de violência doméstica contra a mulher, e não perante o juizado especial criminal. Então, a mulher que é vítima de um crime abrangido pela lei Maria da Penha, ela vai se ingressar com a queixa-crime. Mas, neste caso, a jurisprudência tem um entendimento de que não se aplica a transação e nem o sursis. Diferente do que falamos na Lei nº 9.099, quando foi um instituto regido pela Lei Maria da Penha, é uníssono, não se aplicam aos crimes regidos pela Lei Maria da Penha nenhum dos institutos da Lei nº 9.099. E aí começou-se uma grande discussão. Qual? A transação? Tudo bem. Entendo que não se aplica porque ela é atinente a crimes de menor potencial ofensivo. Mas e o sursis? O sursis, ele abrange não só crimes de menor potencial ofensivo, mas qualquer crime, inclusive crimes de competência do tribunal do júri. Então, como não trazer o sursis para a Maria da Penha? E aí criou-se uma discussão que até hoje não tem decisão. Ou melhor, a decisão nos dois lados. A decisão de juízes acatando a aplicação do sursis na Maria da Penha com essa fundamentação, dizendo que em que pese ele estar na Lei nº 9.099, ele não é um benefício da Lei nº 9.099. Ele é um benefício que se estende a outros crimes também. E nós temos a outra posição mais ferrenha, uma posição mais legalista, uma posição mais estrita, que diz que a declaração de inconstitucionalidade foi de qualquer dispositivo da Lei nº 9.099. Como o sursis está no artigo 89 da Lei nº 9.099, ele não pode se aplicar à Lei nº 9.099. Ou seja, há uma grande divergência. Quem é mais pró-réu, quem é mais humanista, defende que o sursis pode sim ser aplicado na Lei nº 9.099. Quem é mais legalista, prima mais pela segurança jurídica, pela formalidade da lei, diz que não. A lei é clara em dizer que não se aplicam os institutos da Lei nº 9.099 no que tange à Lei nº 9.099. Então, insta a consignar de forma bastante clara que não se aplicam hoje à Lei nº 9.099 nenhum dos institutos da Lei nº 9.099 em se tratando de ação penal pública. Isso é tranquilo, isso é pacífico, exceto o sursis, que tem essa grande diferenciação. E a exceção da verdade, por ser um instituto previsto no Código de Processo Penal, ela é aplicável na Maria da Penha sim, ok? Não há vedação legal, porque a vedação foi dada somente à Lei nº 9.099. E ao ler o Código de Processo Penal no artigo 523, eu percebo que ele é aplicável aos crimes contra a honra. E não está disciplinado na Lei nº 9.099, ele está disciplinado no Código de Processo Penal. Por essa razão, é perfeitamente compreensível que a exceção da verdade se aplique nos casos regidos pela Lei nº 9.099. Considerando que a injúria não aceita, em hipótese alguma, seja pela Lei nº 9.099, seja pela Lei nº 9.099, seja pelo rito comum, no rito sumário, não se aplica a exceção da verdade na injúria. Já a difamação, em se tratando de Maria da Penha, aceita perfeitamente. Desde que seja funcionária pública no desempenho de suas funções. Uai, como é que vai ser então? Então, eu posso fazer por essa análise lógica, que como a Maria da Penha está afeta a relações domésticas em âmbito familiar, ela exclui a possibilidade da exceção da verdade. Por quê? Ah, mas é o marido e a mulher. Se ele a ofendeu, se ele falou um fato que manchasse a sua reputação por ela ser servidora pública no desempenho das funções, ainda que seja marido e mulher, ele não a ofendeu enquanto mulher, mas enquanto servidora. Nesse caso, vai comportar exceção da verdade? Sim. Agora, se ele a ofendeu enquanto mulher, enquanto esposa, falando fatos que manchem a sua reputação para terceiros, estamos diante de um caso regido pela lei Maria da Penha. E esse caso não comporta exceção da verdade. Por que a exceção da verdade na difamação, ela só é cabível nesta única hipótese, qual seja, funcionário público no desempenho de suas funções. Com essas argumentações, com essas situações, possível perceber que os crimes contra a honra dentro da Maria da Penha, eles ganham um contorno diferenciado. Por quê? Porque na Lei nº 9.099, há discussão entre se aplicar os benefícios da Lei nº 9.099 ou não, por conta da ação penal privada. Mas a gente sabe que quando ela se torna pública, isso é indiscutível, como é o exemplo da injúria racial. A injúria racial cabe sursis? Perfeitamente. Mas quando é uma injúria racial dentro da Maria da Penha? Cabe sursis ou não cabe? Como isso pode acontecer? Eu injurio a minha mãe, que é maior de 60 anos, pelo fato dela ser maior de 60 anos. Eu estou diante de uma injúria racial que vai ser procedida mediante a Lei Maria da Penha. E agora, aplica-se ou não o sursis processual? Conforme dito, pelo entendimento mais legalista, mais severo, não. Porque a ação declaratória de inconstitucionalidade foi clara. Não se aplica à Lei Maria da Penha nenhum dos institutos da Lei nº 9.099. E como o sursis está no artigo 89 da referida lei, ele não pode ser aplicado à Lei Maria da Penha. Ainda que a pena da injúria racial seja igual a um ano e ainda que o agressor seja primário, não esteja respondendo nenhum processo e tenha os demais requisitos do artigo 77. Entretanto, tal fato não guarda a guarita numa outra corrente doutrinária que diz que isso é desarrasado e desproporcional. Por quê? Apesar de o sursis estar na Lei nº 9.099, ele não abrange somente crimes dessa natureza, qual seja de menor potencial ofensivo. Ele se estende a demais crimes e, por essa razão, ele pode sim ser aplicado ainda que dentro da Maria da Penha. Observe que nós não chegamos a um consenso em relação a isso, há uma grande divergência sobre o assunto. O assunto é delicado, ele comporta maiores discussões e acredito que os tribunais ainda estejam um pouco longe de uniformizar esse entendimento em relação ao sursis processual. Há de se considerar ainda em relação às agressões sofridas pela Maria da Penha, que ela se tornou toda de ação pública incondicionada, mesmo se a lesão for leve, havendo lesão ainda que um arranhão, ainda que um hematoma no rosto, qualquer coisa do tipo, qualquer pessoa do povo pode fazer um boletim de ocorrência. Antigamente, nós tínhamos somente a mulher como representante para poder ingressar com ação penal. Ela tinha que autorizar o Ministério Público através da representação. Hoje, não. Se você está na sua casa e sabe que a sua vizinha é agredida, sabe que tem alguma moça dentro da casa que é agredida, sofre violência doméstica, você pode se dirigir à delegacia para fazer um boletim de ocorrência, denominado Delácio Crímenes, para que o delegado possa instaurar o inquérito policial, a fim de que, a partir desse inquérito, colete indícios mínimos de autoria e materialidade para remeter ao Ministério Público. E o Ministério Público, assim, oferecer a exordial acusatória, denominada de denúncia. Lembrando que ele não precisa mais de nenhuma autorização legal. Hoje, a ação se tornou pública e incondicionada. Então, o Ministério Público, tendo esses indícios de autoria e materialidade, ele pode ingressar com ação penal sem o consentimento de quem quer que seja. Ainda, há de se consignar que, nos crimes contra a honra, isso não ocorre. Nos crimes contra a honra, ainda que seja na esfera do âmbito de violência doméstica e violência familiar contra a mulher, somente ela e mais ninguém pode ingressar com ação penal em relação ao crime ao qual ela foi vítima. Por quê? Porque permanece a regra de que o crime continua sendo de ação penal privada. E lembrando que, por ser de ação penal privada, ela pode desistir da ação, ela pode perdoar o ofensor, ela pode renunciar ao direito de queixa. Então, dentro dos crimes contra a honra, por ser um crime de ação penal privada, vigem os princípios da ação penal privada, onde ela pode dispor da ação a qualquer momento. Então, por mais que ela não precise se retratar da representação, ela não faça o que ela não pode fazer na lesão corporal, na queixa-crime, ela pode. Então, mesmo sendo vítima de injúria, calúnia ou difamação, essa mulher pode desistir da ação e perdoar o seu ofensor, mesmo em se tratando de Maria da Penha. Mas porque esses princípios, eles não estão inseridos dentro da Lei nº 9.099. Esses princípios, eles são regidos pelo Código de Processo Penal. O que acontece, então, é que a mulher, mesmo na Maria da Penha, sendo vítima de crime contra a honra, ela pode sim ter domínio sobre a ação e não punir o seu agressor. E, ainda que um terceiro ouça as agressões verbais que ocorrem na casa vizinha, ele nada pode fazer, porque cabe somente à vítima levar ou não aquela agressão ao judiciário. E, mesmo depois que ela leve, ela pode desistir da ação, ela pode renunciar ao direito de ação e ela pode perdoar o seu agressor. Com base nessas informações que nós tivemos até o momento, vamos analisar agora para ver se tem alguma pergunta, algum questionamento, já que esse tema é bastante polêmico e ele causa uma certa vontade de discutir e perguntar no meio acadêmico e no meio social também. Vamos lá, próxima pergunta. Os crimes contra a honra também serão procedidos por ação penal pública incondicionada? Esse término desse adendo que a gente acabou de fazer deixa exatamente claro a resposta a esta pergunta. Não. Os crimes contra a honra não se procedem mediante ação penal pública condicionada ou incondicionada. Se procedem mediante ação penal privada. Mas não são regidos pela Lei nº 9.099. Eles não são de competência do Juizado Especial Criminal. Eles passam a ser julgados pela Lei Maria da Penha pelo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher. Mas ainda que seja pelo Juizado de Violência, cabe à mulher decidir se vai prosseguir com o juiz puniente ou não em relação ao seu agressor. Ou seja, cabe à mulher decidir se vai levar até o final a ação para que o Estado puna o agressor dela ou não. A gente precisa ainda tecer algumas considerações em relação a outros crimes dentro da Maria da Penha que não tiveram alteração dentro da sua esfera de ação penal correspondente. Por exemplo, a ameaça. A mulher que é ameaçada pelo marido, a filha que é ameaçada pelo pai, a irmã que é ameaçada pelo irmão. Aplica-se o entendimento da AD 4424 do STF? Ou seja, posso afirmar que essa mulher, a ação em relação à ameaça será pública e incondicionada? A resposta é não. Mesmo estando diante de um crime de ameaça, que será regulado pela Lei Maria da Penha, importante consignar que o que diz que ameaça é um crime de ação penal pública condicionada não é a Lei 9.099, e sim o parágrafo único do artigo 147 do Código Penal. O que isso quer dizer? A ADIM, ela se refere à Lei 9.099. A Lei 9.099 é clara em dizer que o crime de lesão corporal de natureza leve se procede mediante representação, lá no artigo 88. Esse crime, ele sofreu um impacto direto da ADI. Agora, o crime de ameaça não, ele não sofreu impacto nenhum, porque o que diz que o crime de ameaça é condicionado à representação não é a Lei 9.099, e sim o próprio Código Penal. O Código Penal é claro no seu parágrafo único, como dito do artigo 147, em dizer que esse crime somente se procede mediante representação. E o fato de ser de competência da Maria da Penha não interfere em absolutamente nada na natureza da ação penal que dá em seja esse crime. Isso quer dizer que a mulher, quando ela é ameaçada pelo agressor, sendo ele seu marido, sendo ele seu irmão, seu filho, ela pode sim se retratar da representação no prazo de até o oferecimento da denúncia. Lembrando que ela tem um prazo decadencial de seis meses para poder representar no caso de um crime de ameaça. Ou seja, no dia em que ela tem conhecimento da autoria do crime, ela tem que ir ao delegado, ou ao Ministério Público, ou ao magistrado para poder fazer a representação. E lembrando que ela pode se retratar da representação até o oferecimento da denúncia. E nesse caso, nós temos uma causa que extingue a punibilidade do agente pelo artigo 107 do Código Penal, onde a retratação, ela é irrevogável. Uma vez feita, o agente não pode voltar lá e se retratar para fazer com que o réu ou o agressor seja punido novamente. Novamente não, né? Seja punido por uma agressão, por uma ação penal que sequer começou porque ela desistiu no momento em que se retratou. Então, pessoal, só fazendo uma abordagem para a gente delimitar isso aqui, que é de extrema relevância. Existem crimes que são de ação penal pública, que pode ser condicionada ou incondicionada, e crimes de ação penal privada. Na Maria da Penha, havendo lesão corporal, eu estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Anderson, não consigo entender, porque a lesão corporal leve, ela está no Juizado Especial. Ok. O artigo 88 diz que o crime de lesão leve é condicionado à representação. Ok. Só que a ação direta de inconstitucionalidade 4.424 foi clara e disse não se aplica à Maria da Penha, aos institutos da Lei 9.099. Isso quer dizer que o Supremo pegou o artigo 88 da Lei 9.099, amassou e jogou no lixo. Ele deixou muito claro, não se aplica o 88, não se aplica o 76, não se aplica o 89 da Lei 9.099, porque são institutos que estão presentes lá. Então, eles não são aplicáveis à Lei Maria da Penha, ainda que a lesão seja leve. Tá, mas aí você está me dizendo que o crime de ameaça é condicionado à representação. Sim, é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo por quê? Porque a representação na ameaça não está na Lei 9.099. A representação na ameaça está onde? No próprio Código Penal, que diz a ação neste crime se procede mediante representação. Assim como os crimes contra a honra. Se você abrir a Lei 9.099, lá não estará dizendo que os crimes contra a honra são de ação penal privada. Por quê? Porque isso está no artigo 145 do Código Penal. É o próprio Código Penal que diz os crimes abarcados por esse capítulo se procedem mediante queixa. Então, eu sei que o crime é de ação penal privada porque o Código Penal me trouxe essa informação. Na lesão, não. Na lesão, quem me trouxe a informação foi a própria Lei 9.099. Por isso, a gente tem que estabelecer essa regra. No Código Penal, a ameaça e os crimes contra a honra têm a sua delimitação traçada. Então, todos os crimes contra a honra na Maria da Penha se procedem mediante ação penal privada. É a regra. E o crime de lesão? Incondicionada. Isso é absoluto. Não se aplica mais à representação ainda que a lesão corporal se dê de forma leve. Temos ainda uma outra questão que precisa ser elucidada. Qual seja? O artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal que fala a respeito da violência doméstica. O 129, parágrafo 9, ele fala a pena é mais gravosa, a gente tem uma pena aí um pouco mais alta quando o crime de lesão corporal, ainda que leve, ocorre no âmbito doméstico. Ou seja, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. A pergunta que se faz é o seguinte. Uma mulher que agredita em âmbito doméstico aplica-se o Código Penal ou a Maria da Penha? Maria da Penha. O homem que é agredido em âmbito de violência doméstica, ainda que a lesão seja leve, aplica-se a Lei nº 9.099 ou o Código Penal? O Código Penal. Onde a lei é mais grave, a pena é mais grave, inclusive a competência vai para a vara criminal. Ela não é de juizado especial. Isso foi um tratamento que a lei, inclusive, utilizou para dizer que não estão sendo tratadas de forma desigual. A mulher que agride o filho, mamãe que bate no próprio filho, ela responde pelo artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. Ela vai responder perante a vara criminal. Entretanto, neste caso, onde o homem é sujeito passivo do crime, permanece a representação, porque a lesão é leve. Então, o artigo 88 da Lei nº 9.099, ele só foi tratado como inconstitucional para a mulher que é vítima, para o homem não. Se o homem é vítima da violência doméstica, ele tem que representar para que a mulher possa ser punida. E aí nós entramos agora numa outra celeuma, qual seja a questão da representação de uma criança quando ela é agredida, ou de uma ação penal privada de uma criança quando ela é vítima de um crime contra a honra. Como é que fica essa situação? Um menino de 12 anos, ele é ofendido diariamente por sua genitora ou pela sua irmã mais velha. O tempo todo, ele quer buscar o judiciário. Mas como se ele não tem ainda capacidade civil para poder entrar, ingressar com uma ação penal? O código é claro. A vítima ou seu representante legal? Como ele vai fazer se o representante legal é o próprio agressor? Como é que fica essa situação? Tem-se o entendimento de que o prazo da decadência da representação e da queixa a crime é de seis meses contados do conhecimento da autoria. Entretanto, quando o representante legal é o próprio agressor ou quando o representante legal não quer entrar com a ação, ele diverge da vítima. Vamos supor, eu tenho 14 anos, fui vítima de uma agressão de um vizinho, o vizinho me xingou de tudo que é nome. Eu vou até a minha mãe e falo, mãe, pelo amor de Deus, eu quero entrar com a ação penal contra esse vizinho. A minha mãe diz, meu filho, deixe isso para lá, não vamos entrar com isso, não. Eu falo, mãe, mas eu quero que ele seja punido. Minha mãe fala, não, eu não vou mexer com o justiça. Deixe isso para lá que é o melhor que a gente faz. Como fica essa situação? Como a gente trataria dessa situação? Os tribunais superiores, já simulando a matéria, disseram o seguinte, deve-se permanecer intacto o direito de representação da vítima até o dia em que ela completar 18 anos. Ou seja, até o dia em que ela completar a maior idade, tanto a representação quanto a queixa-crime. É uma exceção à regra. A regra é que o prazo decadencial começa a contar do conhecimento da autoria. Mas quando há choque entre a vítima e seu representante legal, no que tange a entrada da ação, mantém-se intocado o direito da vítima. E a partir do dia em que ele faz 18 anos, ele tem seis meses para ingressar com a ação. Lembrando do prazo prescricional. O crime ele pode ter prescrito. E aí, mesmo com 18 anos fazendo os seis meses, ele não tem mais como entrar com a ação, porque o prazo de punir do Estado prescreveu. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. Eu tenho 14 anos. Para eu fazer 18, faltam quatro. Qual o tempo de prescrição do crime ao qual eu quero ver aquela pessoa punida? Eu olho a pena máxima para saber qual o tempo que o Estado tem para poder punir. E aí, dependendo desse prazo, eu tenho que analisar se a partir do momento em que eu fizer 18 anos, eu ainda tenho o prazo prescricional para poder representar. Porque não adianta nada eu representar, o promotor oferece a denúncia, o juiz ele não vai receber porque o crime já está prescrito. Então, isso é muito importante, essa observação a ser feita. Então, pessoal, a gente tem que ficar sempre atento na questão das peculiaridades dos crimes contra a honra e dos crimes relacionados à violência física, à violência emocional, que a mulher pode ser subjugada. Quando a gente fala em violência emocional, estamos diante dos crimes contra a honra e, nesse caso, a competência muda. O juízo passa a ser o da Maria da Penha, mas a ação continua a ser a mesma, qual seja a queixa crime. Agora, quando eu estou diante de um crime de ameaça, a competência também muda. Não é mais G-Crim, é Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher. Mas a ação permanece a mesma, porque a ação do crime de ameaça está dentro de onde? Do próprio Código Penal. E os crimes contra a honra também é mudada a competência. Não vai mais para o Juizado Especial, vai para o Juízo de Violência Doméstica contra a Mulher. E, neste caso, a ação muda? Não, a ação é a mesma, é privada. Entretanto, por ser um crime de natureza privada, a mulher tem total domínio sobre aquela ação. Então, sendo vítima de injúria, calúnia ou difamação, ela pode perdoar o agressor, ela pode renunciar o direito de queixa, ela pode dispor da ação penal, ela pode simplesmente dizer não quero mais dar continuidade a esse processo, não quero a punição do meu marido. Diferente do que ocorre nos crimes de lesão corporal. Ainda que leve, a mulher levou um tapa no rosto, ficou um hematoma, uma vizinha viu, a vizinha pode à delegacia fazer uma delácio crimines, o delegado instaura um inquérito policial, esse inquérito policial vai averiguar aquela agressão, manda para o MP, o MP denuncia. A mulher vai lá e fala não, eu não quero que ele seja denunciado. O que o promotor vai dizer? Sinto muito, minha cara, a ação penal é minha e você não interfere aqui, porque a ação é penal pública incondicionada. Não, mas eu já apanhei antes e as vezes que eu apanhei, eu representei e o promotor não podia fazer nada. Por que agora você pode? Porque a partir de 2012, a ação direta de inconstitucionalidade, número 4424, atribuiu a legitimidade exclusiva ao promotor para manter a integridade física de mulheres como você que apanham de forma recorrente e transformar isso em uma situação de justiça, de igualdade. Porque entende-se que a mulher que é agredida, ela se torna vulnerável, ela perde a sua autoestima. E por essa razão, hoje, o Estado decidiu avocar para si a proteção integral em relação à integridade física dessas mulheres que são vítimas constantes de agressão. Então, por essa situação, nós temos que observar essas peculiaridades. Lembrando, em 9.099, os institutos, em momento algum, podem ser aplicados à Lei nº 11.340, porque essa DIN, ela rechaçou, ela proibiu. Então, em hipótese alguma, ainda que haja divergência doutrinária em relação à aplicação da transação penal dentro dos crimes contra a honra, por serem de crimes de ação penal privada, em situação de Maria da Penha, é pacífico. Não se pode aplicar transação penal. Agora, o sursis é polêmico. O sursis, há uma discussão. Por quê? Ele está na Lei nº 9.099, mas ele não é exclusivo para esses crimes de menor potencial ofensivo. Então, há uma grande sequência aí da doutrina e jurisprudência que defendem a aplicabilidade desse instituto dentro da Lei Maria da Penha. Finalizando, então, essa questão, pessoal, vamos para a terceira pergunta, vamos ver se tem alguma indagação sobre a matéria, sobre esse conteúdo tão vasto relacionado à Lei Maria da Penha e os crimes contra a honra. O sujeito ativo, pode-se falar que é próprio, sendo esse somente o homem, visto a violência de gênero? Como eu disse no início, muita gente tem um espanto muito grande ao dizer, ao achar que toda mulher pode ser sujeito passivo de crime relacionado à Maria da Penha. Só que a gente falou até agora do sujeito passivo. E o sujeito ativo? Eu posso afirmar que a Maria da Penha é um crime próprio no que tange ao sujeito ativo? Quando eu falo em sujeito do crime, eu tenho o sujeito ativo e o sujeito passivo. O crime, ele pode ser comum, próprio, bi-próprio e de mão própria. O que é um crime comum? Crime comum é aquele que o sujeito passivo e o sujeito ativo podem ser qualquer pessoa. Ou seja, num crime de homicídio, quem pode matar? Qualquer um. Quem pode morrer? Qualquer um. Quando eu falo num crime próprio, eu estou diante de um crime cujo sujeito passivo ou ativo demonstra uma característica especial. A lei exige essa circunstância especial. É o exemplo, por exemplo, do peculato. Só comete peculato quando há o sujeito ativo no crime, sendo ele um funcionário público. Lembrando que um terceiro que pratica um crime de estelionato juntamente com esse funcionário público também responde pelo crime, porque as circunstâncias elementares se comunicam. Então, aplica-se o artigo 30 do Código Penal que faz com que esse terceiro avoque para si o dolo do funcionário público e responda também pelo crime de peculato. Quanto ao crime bipróprio, é aquele que exige do sujeito ativo e do sujeito passivo uma circunstância especial. Um exemplo clássico é o infanticídio. O que isso quer dizer? Para ser infanticídio, a própria mãe tem que matar o próprio filho dominada pelo estado puerperal. tanto a mãe quanto o filho tem uma ligação. Então, quando há essa ligação entre o sujeito ativo e o passivo, eu falo que o crime é próprio duas vezes. Ele se torna bipróprio. E há o crime próprio também quanto ao sujeito passivo, que é o exemplo do desacato que nós conversamos mais à frente. Quem pode desacatar? Qualquer um. Quem pode ser desacatado? Funcionário público. Então, quando eu falo em crime comum, qualquer pessoa pode cometer e qualquer pessoa pode ser vítima. Quando eu falo em crime próprio, ele pode ser próprio quanto ao sujeito ativo ou quanto ao sujeito passivo. Quando eu falo em crime bipróprio, eu estou falando de um crime em que o sujeito passivo e o ativo, ambos têm uma circunstância especial que os une. E quando eu falo em crime de mão própria, eu estou falando de um crime tão peculiar, mas tão peculiar, que ele não admite com autoria. é o exemplo clássico do autoaborto. O autoaborto é um crime previsto no artigo 124 do Código Penal que diz provocar aborto em si mesma ou consentir para que outro lhe o provoque. Quem pode produzir aborto em si mesmo? Quem pode praticar uma conduta contra si próprio? Somente a pessoa. Um terceiro não pode praticar um crime contra ela própria. Isso quer dizer que os crimes de mão própria não admitem com autoria, diferente dos crimes próprios. Estes admitem. Exemplo, uma enfermeira que sabe que a mãe está dominada pelo estado puerperal e sabe que aquela mãe vai matar o filho. Entrega o filho para que a mãe o mate. Essa enfermeira, ela vai também responder por infanticídio. Ela avocou para si o dolo do infanticídio, sabendo que era a própria mãe e sabendo do domínio pelo estado puerperal. Então, ela responde pelo crime doloso contra a vida previsto no artigo 123 do Código Penal. Já no autoaborto, não. Se eu ajudo uma gestante a praticar aborto em si própria, ela responde pelo 124. Eu respondo pelo 126, porque eu jamais posso responder pelo 124 como coautor, porque ele é um crime de mão própria. Só a pessoa pode abortar a si própria. Só a pessoa pode cometer aquele crime. Então, nos crimes de mão própria, não é admitida a coautoria. A Maria da Penha fala que a mulher ela é o sujeito passivo do crime. Aos olhos da lei, desconsiderando o que a doutrina e a jurisprudência têm sustentado, somente pelos olhos da lei. Eu posso afirmar, sim, que a Maria da Penha é um crime próprio, mas ela é um crime próprio somente quanto ao sujeito passivo, porque a Maria da Penha é clara, a mulher como sujeito passivo, ela não, em hipótese alguma, ela não faz restrição quanto ao sujeito ativo. Então, uma mulher que agride outra mulher pode ser processada pelo juizado de violência doméstica contra a mulher? Pode, porque a lei é clara, independe de quem é o sujeito ativo, pode ser outra mulher ou não. Então, para a lei, Maria da Penha, aos olhos da lei, eu estou dizendo que se a mulher é um sujeito passivo, tem que ser uma mulher, ele é um crime próprio, mas ele é próprio quanto ao sujeito passivo, quanto ao sujeito ativo, não. Pode ser mulher, pode ser homem, ou seja, é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer a violência doméstica no âmbito familiar, só que quanto ao sujeito passivo, ele é próprio porque não basta que seja mulher. Além de ser mulher, tem que ter a questão da violência doméstica e âmbito familiar. Tem que ter o vínculo, seja de coabitação, seja um vínculo afetivo que ainda persiste ou deixou de persistir. ex-mulher pode ser vítima da Maria da Penha? Pode. Empregada doméstica pode? Pode. Filha pode? Pode. Irmã pode? Pode. Sobrinha pode? Pode. Lembrando, desde que coabitem, se é uma irmã, uma pessoa totalmente distante de mim, eu não tenho o menor contato com essa irmã, vi uma vez na minha vida e nessa uma vez que nós nos vimos, nos ofendemos mutuamente, eu vou responder por Maria da Penha? Não. Não há o vínculo familiar. Apesar de sermos irmãos, para mim, ela é uma pessoa estranha. Um tio e uma sobrinha. Não há esse vínculo. Se não há o vínculo, não há o que se falar em Maria da Penha. Então, a Maria da Penha exige essa relação de coabitação ou esse vínculo familiar. E uma pergunta importante que me fizeram foi, só a Maria da Penha se a mulher apanhar em casa? Não. Ela pode apanhar na rua também e ainda assim estaremos diante da Maria da Penha. Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Espero ter elucidado bastante o assunto. Espero termos respondido de forma adequada todas as perguntas que foram feitas. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvidas. E foi um grande e inenarrável prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail pra vocês Tchau, tchau.